Já voltamos ao vivo aqui, Portal Criativo Online, Cidade de Elis Medrado, acompanhando os 57 anos de emancipação político-administrativa. Já no finalzinho com o Marcos Bittencourt, ele está olhando para o ônibus, porque já estão de saída, vieram de Feira de Santana a brilhantar um pouco mais, né? Ou digo, muito mais essa festa aqui em Elis Medrado, ao vivo, Criativo Online. Olá ao pessoal da Criativo Online. Então, nós viemos de Feira de Santana com muito carinho, né? Trazer a nossa música, a cultura das bandas e fanfarras, a banda marcial do Colégio Recomeçado de Feira de Santana, que faz parte da Secretaria Estadual de Educação, através do CJCC, Centro de Cultura e Ciência. Centro Juvenil de Cultura e Ciência, que agora a gente tem em toda a Bahia, né? E é um prazer imenso estar aqui em Elis Medrado, a brilhantando. A chuva hoje pegou a gente, né? Mas é isso, não tirou o brilho da festa, não é? Sim, não, de jeito nenhum, de forma alguma. Não tirou o brilho da festa, muito pelo contrário. Fez com que tivéssemos mais vontade de aquecer o público, não é? Aquecemos o público com a música e, graças a Deus, a comunidade já aceitou muito bem a banda, gostou, parabenizou pela energia e pela grandiosidade que a banda trouxe. Quero agradecer a todo o governo de Elis Medrado, ao governo do Estado que nos convidou através do secretário, que esteve presente, né? Coisa muito boa, né? Nos convidou e viemos a brilhantar e acredito que fizemos muito bem para toda a comunidade de Elis Medrado. Me diga aí, quem é que está aqui do lado que vem para... É o coreógrafo da banda, Everton Moreira, que ele é formado em dança, né? Porque é uma banda marcial, justamente a gente tem coreógrafo, professor do pelotão cívico, maestro, tudo isso, todos esses profissionais, eles devem estar para compor a banda marcial, né? É, Everton, fala um pouco da importância da apresentação de vocês aqui. É claro que vocês se apresentam no interior da Bahia inteiro e, desta vez, conseguiram algo a mais que foi a chuva para que pudesse fazer a galera ser mais motivada. Vocês tiveram que, naturalmente, ter mais energia ao se apresentar aqui em Elis Medrado. Sim, assim, é muito importante as bandas estarem participando desses desfiles, dessas comemorações, das cidades. Eu cuido da parte coreográfica da banda, então, assim, trouxemos algo muito legal, coisas diferentes com as bandeiras. E eu creio que o pessoal curtiu, gostou. E, assim, sempre vem as meninas e os meninos trazendo alegria, que é a parte alegre da banda. Trazemos sempre alegria para todo o público. Quais foram as impressões que vocês vão levar para a casa de Elis Medrado? Vocês vêm de Feira de Santana? É uma cidade que tem pouco mais de 800 mil habitantes, não me parece? Tem mais de meio milhão, eu sei disso. É a segunda maior cidade aqui do interior da Bahia. Uma das maiores do Nordeste, inclusive, maior do que muitas capitais de outros estados do Nordeste. Que pressão vocês levam para a Feira de Santana? De alegria, né? O pessoal daqui é muito alegre, vibrava junto conosco. Pareceram curtir bastante a banda, curtimos também bastante a cidade. Quero parabenizar a cidade que está fazendo aniversário. E muito obrigado pelo convite. Para finalizar aqui, vocês fazem parte da Federação Baiana? Porque existem duas frentes, né? Tem a Federação e tem a Associação de Bandas e Fanfares da Bahia, a FAB. Inclusive, o convite também surgiu por conta da FAB, da nossa vice-presidente Raimunda, que estava aqui e aí nos acompanhou também. E nós fazemos parte, nós somos a atual vice-campeã baiana do Grupo Marcial G2. Tá certo, então. Vocês vêm com quantas pessoas para eles mandarem? Vieram com quantas pessoas? Viemos com 65. A equipe inteira ou alguns não puderam vir? Não, alguns não puderam vir por conta de trabalho. O transporte também. O transporte. A gente também tem outra apresentação amanhã e aí ficou uma carga grande. São quantos que integram essa banda? 80 alunos. 80 alunos. Isso. Muito trabalho. É, muito trabalho, mas muito prazeroso. Porque a gente tira jovens da vulnerabilidade, a gente faz esse trabalho social muito importante, né? E são coisas que só nos acrescenta quanto profissionais em ver jovens com vontade de aprender música, com vontade de aprender dança. Aliás, pra finalizar, a gente sabe que quando vocês mudam de patamar quando disputam as competições, naturalmente precisam ter instrumentos melhores e naturalmente mais caros. Isso dificulta também a manutenção de algumas bandas, né? Isso. Mas, infelizmente, a gente não tem recursos, né? Por exemplo, a nossa banda, ela é uma banda que a gente conseguiu com doações, né? De empresas particulares. Agora, estando fazendo essa parceria no Estado, através do Centro Juvenil de Ciência e Cultura, a gente está galgando a aquisição desses materiais pra banda poder competir em toda a Bahia. Esse ano, a gente já está inscrito no Campeonato AFAB, né? A gente vai disputar em quatro cidades. É acesso ou já estamos na próxima fase? Já estamos na próxima fase, né? E vamos disputar também o Nacional Norte e Nordeste, também, aqui na Bahia. Boa sorte, obrigado pela atenção, boa sorte pra vocês. Obrigado a vocês. Valeu, então. Seguimos juntos. Valeu, obrigado. Pronto. Fechando aqui a nossa live, a nossa participação ao vivo aqui de Elis Medrado, 27 anos. Renilton, já falou que o Ivanildo é agora mais tranquilo, Renilton? Sim, sim. Estava ali falando, Magno. Obrigado pela participação da Criativa Online. Estou aqui com um projeto, desse projeto, né? Com um projeto em mãos. Um projeto que dormiu praticamente comigo, meses aí, dois meses, pensando em cada detalhe, em cada passo. Ainda bem que você não tem filho, não é casado ainda, não é? Por quê? Mas eu já sou noivo, quase. Então, dormi mesmo pensando das crianças da educação infantil, do Fundamental 1, do Fundamental 2, da escola do campo, da educação de jovens e adultos, da educação especial que nós trouxemos pra avenida, pra enfatizar a questão da visibilidade social a esse público dentro das nossas escolas. E foi uma festa muito linda. Tivemos a participação dos Jovens de Rede, né? Que é um grupo que faz aí a questão da comunicação em Alívio Medrado e da ação social, que trouxe um projeto muito bonito, que é o Feliz... E haja energia pra essa felicidade, hein? Que trouxe esse projeto da felicidade e haja energia. A Secretaria de Ação Social tá de parabéns. Convidamos também a Secretaria de Saúde, que disponibilizou aí os técnicos e os enfermeiros e as ambulâncias, o Secretário de Agricultura e Ambiente, o Secretário de Administração Pública e ao professor Panfles. Esse é o grande guerreiro que defende, tem defendido a educação pública de Alívio Medrado, juntamente com o Robson, né? Que dos 417 municípios do estado da Bahia, é a dupla do executivo que mais investe na educação pública com qualidade social. Abraço mais uma vez, obrigado. Obrigado, Magno. Obrigado a vocês. Obrigado, Alívio Medrado, por me dar essa oportunidade de estar conduzindo a gestão pedagógica do nosso município e pensando na responsabilidade social que eu tenho nas mãos de promover a aprendizagem e desenvolvimento de cada criança dessa cidade. Essa foi a palavra, a fala do Renilton Santos. Abraço, meu amigo. Dá um giro aqui.